Vamos para mais uma questãozinha, acompanha aí na telinha. A formação de gelo no inverno constitui um fator que... A formação de gelo no inverno constitui um fator que... Eu já marquei aí para vocês, ó. Dificulta a continuação da queda de temperatura. Por que a formação de gelo dificulta a continuação da queda de temperatura? Olha para cá, para cá, para cá, vestibulando. Olha, a temperatura, como eu disse a vocês, quando ela vem mudando, ela tem um estado líquido. Então, ela vai variando de um ponto a um ponto. Quando a água começa a se formar gelo, está certo? Então, passa a ter a temperatura constante. Então, ele quer que constitui... Ele botou que a formação de gelo dificulta a queda de temperatura. Porque na hora que a água vai se transformando em gelo, ela passa a ser isotérmica. Lembra-se? Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, naquele período que a água líquida está se transformando em gelo, não há mais queda de temperatura. Ela para ali no zero, até congelar todo o gelo, e se continuar mais frio, aí volta a ter queda de temperatura, que eu vou ter o gelo a menos 10, a menos 20, a todos esses valores aí. Mas, na hora que começa a formar o gelo, diminui a queda de temperatura. Por quê? Porque na hora que eu formo o gelo, todo aquele calor que a água estava recebendo, para se transformar em gelo, vai ser gasto para mudar o estado físico e não mais para alterar a temperatura. Então, por exemplo, quando eu coloco um copo com água a 20 graus Celsius e começa a esfriar ele, aí a queda de temperatura vai ocorrendo, 20, 10, 8. Então, quanto eu vou baixando aqui, a queda de temperatura vai diminuindo de 20 graus para 10, para 8. Mas, quando começa a formar gelo, a queda de temperatura para em zero, porque todo o calor ali que a água vai ceder, vai exatamente ser gasto para ser transformado em gelo. Está certo? É a parte do calor latente. Então, na hora que começa a formar gelo, não há mais queda de temperatura. Vinha caindo 20, 10, 8, zero, começa a formar gelo, aí não cai mais, até transformar toda a água em gelo, está certo? Que tem ali, dependendo da fonte aí, para esfriar tudo isso, e a queda de temperatura para aí. Então, voltando à questão, a formação de gelo no inverno constitui um fator que dificulta a continuação da queda de temperatura. Muito bem, exatamente, porque, como nós vimos, o líquido vem descendo, descendo a temperatura, quando começa a formar gelo, ele fica constante, a temperatura fica constante. E, está certo? Ela para de ir diminuindo. Depois é que pode voltar a diminuir. Ok? Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, lembre-se disso daí. E vamos para mais uma questãozinha de física, vamos entrar agora também, já que é uma revisão geral para vocês, para a prova de amanhã, amanhã as provas aí da UFRN, está certo? Pela manhã de tarde, você pode assistir, vai aparecer aí no nosso blog, tem várias aulas, você pode escolher qual a disciplina, o professor revisar, tem aulas demais, muitos exercícios bons, está aí o blogzinho aparecendo para você na telinha, e vocês também, à noite, faz a prova amanhã de manhã, de tarde, ou revisa, ou vai um cursinho, ou uma revisão, ou estuda só, ou pega alguns dos nossos vídeos aí, assiste bem devagarinho, tem muitas aulas boas, muita questão boa, não só comigo, o professor Luiz Carlos, mas com alguns dos melhores professores aqui de Natal. E à noite, nós estaremos aqui, às 20 horas, com a revisão, amanhã, domingo, nós teremos as revisões, a partir das 20 horas aqui, de português, de história, de geografia, de inglês para vocês, ok? Vamos para mais uma questãozinha para a prova de amanhã aí, relembrando a parte de eletricidade, acompanha aí. Uma lâmpada tem indicado 60 watts, 120 volts, sendo percorrido por uma corrente de intensidade de 500 miliamperes. Pode afirmar aqui, vai estipulando, para a prova de amanhã. Vamos, como eu digo, sempre fazer uma segunda leitura. Uma lâmpada tem indicado 60 watts, 120 volts, sendo percorrida por uma corrente de 500 miliamperes. Pode afirmar que, aí vem, seu brilho é normal, não é normal, será normal, será maior, menor, não suportará o excesso de corrente, vai para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, vai estipulando. Quando você vai no supermercado, uma lâmpada, ela tem lá 40 watts, 220 volts. Ela só vai dar 40 watts se ela for ligada em 220 volts. Aí ela brilha para 40 watts. Se eu pegar uma lâmpada 40 watts, 220 volts e ligar em 110 volts, ela não vai dar 40 watts, ela vai dar uma potência menor, está certo? Porque botou uma tensão menor. Então, aqueles números que tem lá na lâmpada, não significa que você pegou aquela lâmpada, não significa que onde você colocar ela, ela vai brilhar com aquela potência. Não, ela só vai brilhar com aquela potência se você pegar aquela lâmpada de 40 watts e colocar, como está lá dizendo, em 220. Então, é importante nós colocarmos os aparelhos para funcionar no que a gente chama dos seus valores nominais, ou seja, no que está lá escrito no aparelho, está certo? Se um equipamento de som é tanto watts em 220, ele só vai dar aquele tanto watts ligado em 220. A lâmpada só vai brilhar de 40 watts ligado em 220. Se você pegar uma lâmpada 40 watts, 110 volts, se você botar em 110, ela vai brilhar 40 watts. Mas se você pegar essa lâmpada de 40 watts, 110 e botar em 220, ela pode queimar ou ela vai brilhar muito mais que 40 watts e sua vida útil vai acabar rapidamente, porque ela foi feita para trabalhar em 110 e você colocou em 220. Então, os valores que vêm no equipamento são os valores nominais, está certo? Se ela estiver ligada certinho em 220, ou em 220, 40 watts, nesse exemplo que eu estou dando, se a lâmpada que tem lá no supermercado 40 watts, 220, você colocar em 220, ela vai dar 40 watts. Então, aqueles valores que tem lá só vai funcionar se você ligar corretinho. Mas vamos voltar para a questão. Uma lâmpada tem indicado 60 watts, 120 volts, sendo percorrido por uma corrente de 500 miliampéres. Pode afirmar aqui. Ó a questão, para amanhã você tem que relembrar issozinho. Isso aí. Qual é a formulazinha que eu tenho? A potência é V vezes I. A potência de uma lâmpada é V vezes I. Quanto foi a potência que ele disse da lâmpada? Que era 60 watts. Quanto foi a tensão que ele disse que era? 120 volts. Se eu ligar essa lâmpada aqui em 220, ela vai dar mais do que 60. Ela pode até queimar, que não suporta. Mas se não queimar, ela vai dar mais do que 60, vai brilhar mais que o normal. Ela só vai brilhar 60 se eu ligar em 120. Aí eu coloquei, ó. P é 60. V é 120. Quanto é a corrente? 0,5 ampere. Então, a corrente que ela tem, que está nela para ela funcionar normalmente, é 0,5 ampere. A corrente é uma consequência. Se eu peguei essa lâmpada do supermercado, 60 watts, 120 volts, e liguei em 120 volts, vai aparecer 0,5 sempre. 0,5 é a mesma corrente de 500 miliampere. Então, como ele disse que foi percorrido por uma corrente de 500 miliampere, significa que ela está com o seu brilho o quê? Normal. Porque, repetindo, deixa eu apagar aqui, ele disse que a potência era 60, a potência é 60 e a tensão era 120. Então, se a potência é 60, a tensão é 120 e a corrente que tem que estar nela é 0,5. Ou 500 miliampere. 500 miliampere é a mesma coisa de 0,5, como vocês viram em sala de aula. Então, como a corrente é exatamente a que eu calculei, 0,5, então significa que seu brilho será normal. Se desse uma corrente aqui de mil, seu brilho seria maior, e se desse uma corrente de 200, seu brilho seria menor. Está certo? Então, como ele deu a potência e a tensão, eu vou na fórmula que vocês viram, P igual a tensão vezes a corrente, a potência é 60, a tensão é 120, e a corrente, para ela funcionar certinho, é 0,5. Como no problema disse que ele está exatamente com a corrente 0,5, então seu brilho será normal. Para cá, para cá, para cá, então potência é V vezes I. Por isso que a gente vê muito aí, KVA, não sei quantos KVA, é potência. A gente chama de watts quanto é volts vezes amperes, quando é KVA, aí pode ser quilo ou watts, está certo? Então potência é watts, ou watts, potência é watts. Então potência é tensão vezes corrente. Olha aí, acompanha aí, na telinha. Olha um transformador, que tem muito lá no poste, ele está aí, KVA, 1.000 KVA. Então aqui, é a potência. Potência é V vezes I. Está certo? Se a nossa tensão aqui for 220, ele vai suportar uma corrente nesse valor para dar 1.000. Então isso é um transformador. Então se cair isso muito em vestibular, o que significa KVA? Não esqueça, se falar em KVA, lembre-se que vai ser potência. É a mesma coisa de quilo ou watts, KVA é a mesma coisa de quilo ou watts. Beleza? Potência. Apareceu amanhã KVA, KVA é a unidade de quê? Lembre-se, voltiamperes, potência. É só lembrar, potência é V vezes I. Não esqueçam isso daí. Potência é V vezes I. Está aí nosso blog, onde você encontra todas as nossas aulões aí. profluiscarlos.blogsport.com Eu agradeço aí mais de 1 milhão e 300 mil acessos ao nosso blog, às nossas aulas. Agradeço pela confiança. Mais de 1 milhão e 300 mil acessos. O que ocorre muito lá na usina hidrelétrica, ele gera a tensão, passa por um transformador igual a esse, eleva a tensão, está certo? Vem a tensão em alta voltagem para a nossa casa, passa pela subestação onde tem transformadores que baixam esse valor e na nossa casa tem um transformador que vem aqui para 220 volts. Então, existem vários transformadores. Lembre-se que a transmissão é feita em alta voltagem. Vai para cá, para cá, para cá. Estimulando. Por que não vem 220? Desde lá da usina. Porque se viesse 220, a corrente seria maior. Lembre-se que potência é V, voltagem vezes corrente. E a corrente, a gente sabe que quando passa em um fio, ela esquenta muito. É o efeito Joule. E se ela esquenta, ela perde energia térmica. E nós não queremos. A energia que é gerada lá em Paulo Afonso, na Bahia, que chega em Natal, nós não queremos que ela esquente o fio. Então, a gente aumenta a voltagem para diminuir a corrente. Diminuindo a corrente, por isso que as linhas de transmissão aqui vêm 500 mil volts, aí passa pelo transformador e baixa para 220. Por quê? Na verdade, passa para 69, para 13.800, para depois para 220. Mas por que usa uma tensão tão alta? Exatamente porque potência é V vezes I, é a tensão vezes a corrente. Se eu elevo a tensão para 500 mil, a corrente é menor. Se a corrente é menor, vai esquentar menos o fio. Então, a minha energia que eu estou gerando em Paulo Afonso, eu não vou perder tanto no caminho. E, lógico, com isso, com consequência disso, eu tenho um fio mais fino para trazer essa eletricidade lá de Paulo Afonso. Se minha tensão fosse menor, eu ia ter uma corrente maior para diminuir aquela esquentada, eu tinha que colocar um fio mais grosso para a corrente, com uma área de seção transversal maior, para a corrente não esquentar tanto, mas quanto mais grosso o fio, quanto maior a área da seção transversal, mais metal eu preciso, e é caro, a gente sabe que é caro. Então, lembre-se, a linha de transmissão que vem de Paulo Afonso para Natal é a alta voltagem de 500 mil volts, 230 mil volts, exatamente para a corrente ser pequena e com isso diminuir o efeito Joule, ou seja, a perda de energia elétrica através do calor, através de esquentar o fio. Por isso que a gente aumenta a tensão para diminuir a corrente e, dessa forma, eu posso usar um fio com espessura menor que engasta menos nessa transmissão. Ok? Mais uma questãozinha aí, acompanha aí na telinha agora, de eletromagnetismo. Ah, professor Luiz Carlos, como é que se gera energia elétrica? Então, Lenzo, para gerar energia elétrica é necessário que exista um movimento relativo entre um fio e um imã. Está aqui um imã. Então, lá, só voltando aqui rapidinho, lá na usina na hidroelétrica de Paulo Afonso, a água desce, gira uma hélice que faz com que um imã gire ao redor de um fio ou o contrário, o fio ao redor do imã. E aí, ele girando, aparece a energia elétrica. Vai para cá, para cá, para cá. Como é que é gerada energia elétrica? É você movimentando um imã em relação a um fio. Se você pegar um imã e um fio, não quiser apagar a energia da COZER, você pega lá um inspira, um fio, pega um imã, liga na sua televisão, fica gerando lá, em movimento, e aí você vai gerar energia elétrica. Ah, professor, eu passei o ano todinho e não sabia como é que se gera energia elétrica. É através de um movimento relativo entre um imã e um fio. Ou o fio se movimentando ao redor do imã, ou o imã se movimentando ao redor do fio, você tem a energia elétrica. Mas, para isso, é necessário algo movimentando esse fio ao redor do imã, ou o contrário. Por isso que lá em Paulo Afonso é a queda d'água, passa por uma hélice, essa hélice está presa lá num fio que gira ao redor de um imã e aparece a eletricidade. Ou o contrário, um imã que gira ao redor do fio. Então, para que ocorra o aparecimento de energia elétrica, é necessário que existe um movimento relativo entre um imã e uma espira. Então, voltando para a questão, a figura abaixo representa uma espira e um imã próximo. Os dois estão próximos. Deixa eu só apagar aqui. Aí, o que é que ele quer saber? Nas situações abaixo, a que não corresponde a indução de corrente na espira é aquela em que? Nas situações abaixo, a que não corresponde a indução de corrente, ou seja, a que não gera eletricidade. Nas situações abaixo, a que não gera eletricidade. Para gerar eletricidade, foi o que nós vimos, tem que existir um movimento. Um movimento aqui, ou o imã se aproximando, a espira parada, ou o imã parada, a espira se aproximando, ou os dois indo um ao encontro do outro, está certo? Beleza? Então, pronto. A espira e o imã se afastam. Se a espira e o imã se afastam, vai ter geração de eletricidade, porque vai ter movimento relativo. A espira está em repouso e o imã se move. Correto. Vai ter movimento relativo. Eu tenho indução de corrente, eu tenho geração de eletricidade. Letra C. A espira se move para cima e o imã para baixo. Ok. Correto. Eu vou ter. Letra D. A espira e o imã se aproximam. Correto. Se eu tiver a espira e o imã se aproximando, vai gerar eletricidade. Vou ter corrente elétrica aqui. Está certo? Aí, letra E. A espira e o imã se movem com a mesma velocidade para a direita. Vestibulando. Vamos para o problema. Deixa eu apagar aqui rapidamente. Se os dois se movem com a mesma velocidade para a direita, é a mesma coisa pela física de Galileu, de Newton. É a mesma coisa dizer que eles estão em repouso, porque eles estão com a mesma velocidade. Se eles estão com a mesma velocidade, não vai haver variação de fluxo aqui nessa espira. Se não vai aparecer, se não vai ter variação de fluxo, não vai ter voltagem e não vai ter corrente. Não vai ter voltagem e não vai ter corrente. Ok? Então, quando o imã e a espira se movem para o mesmo sentido com a mesma velocidade, é a mesma coisa de estar parado. Para haver eletricidade, é necessário que ocorra um movimento o quê? Relativo. Ou os dois se aproximem, ou um se afasta e o outro também se afasta. Mas não podem estar aqui percorrendo no mesmo sentido com a mesma velocidade. Então, deixa eu apagar aqui. Ele perguntou das situações abaixo. Aqui não corresponde indução de corrente elétrica na espira é aquela que, ou seja, das situações abaixo, a que não corresponde geração de eletricidade. Letra E. A espira e o imã se movem com a mesma velocidade para a direita. Se ela se movem com a mesma velocidade, é mesmo que está parado. Se está parado, não tem geração de eletricidade, não tem corrente elétrica, não tem tensão elétrica. Ok, vestibando? Então, lembra, para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um imã e um fio, eu tenho que ter um parado e o outro se movimentando, ou os dois se movimentando em sentido contrário, tem que haver movimento relativo. Os dois se afastando com a mesma velocidade para o mesmo canto, não gera eletricidade, porque a mesma coisa deles estão parados. Eles parados também não geram eletricidade. Por isso, necessita da água caindo para mover a hélice para ter esse movimento constante. Ok, vestibulando? Beleza? Então, eu espero que vocês acertem lá essa questãozinha. Vamos para mais um, agora, de física moderna. Já vimos aí, óbito, eletricidade, né? Vimos a parte de termologia, agora estamos vendo uma parte aí de física moderna. Vimos agora eletromagnetismo também. Amanhã, desejo uma boa prova para vocês, vestibulando bem tranquilo, tá? Fé em Deus. Uma nave espacial E viaja no espaço com a velocidade igual a 90% da velocidade da luz em relação à Terra. Uma outra nave K viaja em sua direção com velocidade de 80% da velocidade da luz também em relação à Terra. Pergunta-se, qual a velocidade da nave K em relação à nave E pela teoria da relatividade especial de Asten? Aí vem aí, igual a 1,7, maior que 1,8 da velocidade da luz, menor que a velocidade da luz, igual a velocidade da luz. Então, vamos voltar. Como eu disse amanhã, no enunciado, você primeiro vai ler a questão. Então, lendo a questão, uma nave sempre vai fazer a segunda leitura, viu? Estimulando bem devagarinho. Uma nave espacial E viaja no espaço com a velocidade igual a 90% da velocidade da luz em relação à Terra. Uma outra nave K viaja em sua direção com velocidade de 80% da velocidade da luz também em relação à Terra. Pergunta-se, qual a velocidade da nave K em relação à nave E pela teoria da relatividade especial de Asten? Ora, ele deu aí a figura, uma nave E viaja com a velocidade 0,9 e a nave K indo ao seu encontro com a velocidade 0,8, 80% da velocidade da luz em relação aqui à nossa Terra. Ele deu a Terra como referencial. Aí ele pergunta, qual a velocidade da nave K em relação à nave E? Ora, se fosse pela física de Newton, de Galileu, seria 0,8, como estão em sentido contrário, eu ia somar, 0,8 mais 0,9 ia dar o quê? 1,7 da velocidade da luz. Vai para cá, para cá, para cá. Quando você vai em uma estrada e vai ultrapassando um carro, você vai a 120 e vê um caminhão a 100, em sentido contrário, quando você ultrapassa a sua velocidade em relação ao caminhão, você vinha a 120, o caminhão vinha a 100, é como se você tivesse parado e toda a sua velocidade fosse para o caminhão. Ele já tinha 100 com a sua 120 e soma 220. Por isso que o caminhão no instante chega, por isso que em sentido contrário no instante passa um pelo outro, quando você passa em sentido contrário por um caminhão, você mal vê o caminhão. Quando eu vou para Apudir viajar lá na minha terra, um abraço aí à minha irmã, doutora Solange, aí em Apudir, Chico, Paulo, todo mundo, meus conterrâneos, mas quando você vai em sentido contrário, quando você vai em sentido contrário, está certo? A velocidade soma pela física de Galileu, de Newton, pela relatividade galiliana. Então, ela soma, vai 100 com 120, vai dar 220, está certo? Se você vai, se tem um carro na sua frente a 100, você vai a 120 no mesmo sentido, para ultrapassar ele, você demora, é como se você estivesse indo. Qual vai ser a sua velocidade relativa? 100, 120, é como se você estivesse passando com 20, porque é 120 menos 100, então no mesmo sentido eu diminuo, 120 menos 100 dá 20, mas em sentido contrário, eu somo 100 mais 120, 220. Então, olha aí na nave, volta aí para a questão, uma nave está com 0,9 em relação à Terra, a outra é com 0,8, uma em relação à outra a velocidade vai ser a soma, sentido contrário, 0,9 mais 0,8, 1,7, está certo? Pela física de Newton, vai estimulando, vai para cá, para cá, para cá, as leis de Newton, elas não são mais válidas, o nosso universo de Newton foi substituído pelo universo de Einstein, a lei de Newton não tem nada a ver de ser um caso particular de Einstein, é outra teoria totalmente filosofia, tudo diferente, está certo? Então, a lei de Newton, ela não existe mais, estuda por ser física clássica, mas hoje em dia, tudo até, computador, tudo, a velocidade do elétron, que é altíssima, tudo que temos aqui no dia a dia, tudo muda, devido a esse universo de Einstein, e também a parte da física quântica, que foi, a mecânica quântica, foi desenvolvida, então nós estamos em um outro universo, isso não existe mais, essa parte aí, que seria 1,7, até porque, 1,7, corresponde a 70% a mais da velocidade da luz, se é a velocidade da luz, como vocês viram em sala de aula, e nenhum corpo viaja a mais do que a velocidade da luz, pela teoria aí, pelo novo universo aí de Einstein, está certo? Então, o que é que eu vou responder? Ela é igual a 1,7, isso aqui seria, pela física antiga, pelo universo, que foi substituído, pela física de Newton, de Galileu, que foi ultrapassado, maior que 1,8, também não tem nada a ver, menor que C, correto, menor que C, porque todo, todo objeto, ele viaja menor que a velocidade da luz, está certo? E para ser igual a C, não poderia, porque se tem massa, não tem a velocidade igual a da luz, então é para cá, para cá, vestibulando, na verdade, para saber esse valor, não se estuda, nesse segundo grau, tem que ver velocidade relativa, é uma formulazinha de Einstein, que você encontraria esse valor, está certo? Mas, o que o vestibular aí colocou, é para você ter noção, que se uma nave vem a 0,8, a outra a 0,9, eu não vou somar, para dar 1,7, tá? Eu tenho que ter noção, que ela é menor do que C, porque todos os corpos, tem velocidade menor do que C, beleza? E só para fechar aí, para vocês, preste atenção, essa figura, ele deu aqui, uma outra nave, e deu uma outra, uma segunda plataforma, que é onde uma garota Priscila está, então ele diz, Paulo Sérgio viajando em sua nave, aproxima-se de uma plataforma espacial, com velocidade 0,7 da luz, ou 70% da luz, em que C é a velocidade da luz, para se comunicar com Paulo Sérgio, Priscila, que está na plataforma, envia um pulso luminoso, em direção à nave, com base nessas informações, é correto afirmar, que a velocidade do pulso, medido por Paulo Sérgio, é, então veja só, vamos voltar aqui, Priscila está aqui, e mandou uma luz, a velocidade da luz, aqui no vácuo, no espaço, a gente sabe que é C, aí ele pergunta, qual, e Paulo Sérgio, vinha aqui com 0,7, ora, muita gente quer somar, 1C mais 0,7, 1,7, erra, a luz no vácuo, dependendo do referencial, ou de Priscila, ou da nave, é sempre a mesma, e sempre vale C, então a resposta é C, não esqueça, para cá, para cá, para cá, lá de Einstein, lá dos seus postulados, que a velocidade da luz do espaço é a mesma, então se Priscila lançou da plataforma, uma luz com velocidade C, se eu estou parado na nave, ela chega com velocidade C, se a nave vem em movimento, ela também chega com velocidade C, porque, independente do referencial, a velocidade da luz no vácuo, é sempre a mesma, está certo? essa questão pode aparecer, e você não vai somar, ok? Lembre-se que a luz, para qualquer pessoa, parada ou em movimento, se vem uma luz com C, não vai somar com a velocidade dela, porque ele seria maior que C, vai ser sempre C, a velocidade da luz no vácuo, e aí foi onde mudou, foi onde caiu todo esse universo de Newton, de Galileu, e foi substituído pela nova física de Einstein. Ok, vestibulando? Nós vamos parar por aqui, até amanhã, às 20 horas aqui, nos Aulões de Vesta do Professor Luiz Carlos, boa sorte, e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!